Vamos ver o que vocês tem que perguntar. Vamos começar leve. Diastase pós-gravidez? Sté de Paula. Deve ser Stephanie, né? Bom, diastase pós-gravidez acontece porque você tem uma lassitude da musculatura e do tecido baseado em colágeno que faz toda a parte de, entre aspas, revestimento do abdômen. Principalmente a fáscia que junta os dois músculos que compõem o reto abdominal, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Isso daí, ele acontece principalmente em uma mulher que tem a musculatura já do abdômen fraca antes de fazer a gestação. Então, isso não é uma coisa incomum de você ver porque muita gente não faz exercício e muita gente tem uma postura sedentária, tem uma postura ruim e a musculatura do abdômen, ela é mais enfraquecida. Então, que é a primeira coisa? Se você pensa em engravidar, engravide na sua melhor forma possível, tá? Não deixa pra engravidar de qualquer jeito. Pensa que você vai fazer um preparo pra um ensaio fotográfico. A tua parte metabólica, ela tem que estar voando. Se não houve esse cuidado, se o médico não tinha uma atenção pra você controlar a sua, o seu peso, controlar a sua, como se fala? Controlar a sua alimentação, aí a gente tem um problema. Por quê? Porque, realmente, você vai ter que fazer isso além de fazer exercícios específicos pra conseguir voltar parte dessa diastase. Por quê? A cirurgia, ela até resolve o distanciamento entre os feixos do reto abdominal, mas ela não resolve a lassitude do músculo. Então, você fica com a barriga um pouquinho pendente. Então, o que é o ideal? Claro que, provavelmente, o arremate é quem vai fazer um cirurgião plástico, mas quem vai fazer o preparo pra sua cirurgia é um fisioterapeuta e um profissional de educação física. O fisioterapeuta é pra te ensinar a motricidade da musculatura do abdômen de forma consciente. Então, ensinar você contrair reto abdominal, ensinar você contrair oblíquo, ensinar você contrair transverso do abdômen, né? E um treinador, um profissional de educação física, pra ensinar você a treinar isso daí, que é o segundo passo, tá? Depois, quando você tiver isso bem arrumadinho, aí vem a etapa de você decidir pela cirurgia ou não. Então, por que eu falo isso? Porque eu tive pacientes que vieram pra mim, pra gente tratar disso daí. E no final, uma diastase de 5, 7 centímetros, virou uma diastase de 1 centímetro. E assim, 1 centímetro é fisiológico praticamente. O abdômen ficou tão certinho, porque o transverso do abdômen, que é um músculo que fica aqui embaixo do umbigo, ele puxou tão certinho a barriga que, meu, não tinha como por defeito. Invariavelmente, a menina falou, nossa, tá mais legal do que era antes de engravidar. Quem indica a cirurgia é o paciente, nesse caso, né? Porque é uma cirurgia, parte estética, parte funcional. Tem uma questão funcional também. Mas, com a menina confortável, precisa indicar por quê. Então, a diastase pós-gravidez, a primeira coisa que você vai fazer é fisi. Ah, não, eu quero uma solução rápida. Você vai buscar uma solução rápida, você vai buscar uma solução incompleta. Não é uma coisa que você pegar uma forma de bolo e jogar na fogueira, querendo que ele asse rápido. Não faça isso com você. Essas são as grandes cagadas que você vê estéticas depois. Porque toda solução rápida não fisiológica, ela não se sustenta. Você precisa de uma condição fisiológica de sustentabilidade para você ter sucesso naquilo que você faz. Então, Stephanie, eu preciso que você, com muita clareza de pensamento e com muita calma, primeiro, procure um fisioterapeuta para tratar isso, tá? Você tem que saber que depende de você. E estou te falando isso porque eu não gosto de resultado mais ou menos. Ou é para ser de verdade ou nem me procuro. E o meu conselho para você é que você faça uma coisa de verdade porque, Stephanie, você teve um filho. que é uma das coisas mais, de mais responsabilidade que a gente faz na vida. Se não for a de mais responsabilidade que a gente faz. Fabi, Fabi Kassani. Um dia, Fabi, você já treinou na sua tarada. Nessa hora você já virou do avesso. Então, você teve um filho que é uma das coisas de maior, se não for a coisa de maior responsabilidade que a gente faz na vida. Para você, cuidar do seu abdômen vai ser facinho. Com certeza. Tá bom? Um beijo para você. Acho que é legal essa pergunta do Felipe. Existe alguma relação entre nicotina e evacuação? Existe, cara. Por quê? Você conheceu alguém que só conseguia fazer cocô depois de fumar um cigarrinho? Felipe, você tem razão. Na realidade, não é nicotina, né? Bom, o cigarro tem um efeito vasoconstrutor periférico, né? Que é o problema dele quando você faz exercício e fuma, né? Isso é a nicotina que faz. E tem outra coisa que a nicotina faz. Ela provoca a insulinaopenia. Porque ela impede o pâncreas de liberar a insulina. Que é uma das coisas ruins, né? Para quem treina e quer ganhar massa muscular e fuma. É difícil. Porque você sempre vai ter insulina diminuindo seus níveis por conta da nicotina. Você precisa de insulina para sintetizar músculo. Sem insulina você não sintetiza. Agora, fazer cocô, né? O que que acontece? Teu organismo tá lá, equilibradão, tá tudo bem. E aí... A pessoa quer fazer cocô, mas não veio aquela vontade assim, né? Então, ela senta no vaso e pita um cigarrinho. Cigarro, ele é catecolabinérgico positivo. Então, ele vai fazer você liberar adrenalina e menor adrenalina. Só que o organismo, ele tende a se equilibrar. E como que ele equilibra? Se você aumentou o tônus simpático... Meu alarme... Se ele aumentou o tônus simpático... O seu corpo, ele dá um jeito de equilibrar esse estímulo, aumentando o tônus parasimpático. E aí... O seu intestino... Ele começa a querer funcionar, né? E aí tem outras coisas que fazem você... Querer fazer cocô. Você não precisa fumar pra fazer isso. Né? Você... Pode usar, por exemplo... Um alimento de alta densidade calórica, né? Você tá num aperto do caramba. Você não fuma. Você tá lá 3, 4 dias... Sem fazer seu cocôzinho. Né? O que que você vai fazer? Come um... Vai comer num restaurante japonês que... Salmão tem bastante gordura, bastante óleo. Então... Você vai largar... Um charutinho... Tem gente que prefere fast food... McDonald's... Né? Então... No caso de café que alguém lembrou... Isso aqui acontece comigo e com o Rodolfo... Rodolfo Pérez... Não ofereça café pra gente. Tanto que... Quando a gente trabalhava junto e ia treinar junto... Raramente a gente testava pré-treino. Porque quando a gente testava pré-treino... A gente ia pro banheiro e ficava cagando um... Batendo papo com o outro... Uma... Uma casinha uma do lado da outra. Aí, meu... Isso é o cúmulo na intimidade. Não tem pior. Você ficar escutando o tibum do amigo... É... É muita intimidade. Era um de cada lado. Lá na companhia. Porque, meu... A companhia tem um banheiro quente, cara. Você ia lá... Fazer sobrinha... Seria suado... Parecia que você tinha feito uma hora de bike. E é ruim, né? Porque a bunda começa a escorregar no ladrilho. Jesus Cristo! A Roberta me vê contando essas histórias... Ela... Tá bom de ser velho e casado, né? Você não precisa provar nada pra ninguém. E aí você pode falar... Que... Todo mundo já passou... Né? Conte lá essa história. Você treina... Na companhia atlética da Kansas? Né? Já ficou mais de dez minutos sentado na privadinha lá? E transpirou e ficou com a bunda suada? E ficou derrapando no vaso? É, moleque! Acho que é o pior lugar pra passar calor que existe. Fala que você tá lá reinando. Ah, moleque! Puta é ruim, né? Eu tenho pavor de calor. Pavor! Sério, eu... Não me sinto bem em ambientes quentes. Tá comendo? Então daqui a pouco você vai fazer cocô. Comendo de manhã. Vamos ver aqui. O que mais que tem? Felipe Mochang. Me ajuda, doutor. Fala um pouco sobre treino pra pessoas que tiveram de botar placa e pino. Tá, Felipe? Você tem que falar onde você botou placa e pino. Tá? Tem placa e pino que a gente coloca que dá pra você treinar. Tem placa e pino que você coloca que não dá pra gente treinar. Então... Não é uma... Não é uma constante, Felipe. Quando você usar... Assim... Um membro superior... Né? Você tem uma... Uma fragilidade um pouco maior. Porque... O membro superior... Ele tem uma mobilidade maior do que o membro inferior. Quando você coloca no membro inferior... Você tem uma outra situação. Que é a dispensação de carga. Então você coloca o peso do corpo inteiro. Na sua perna, na sua perna, no seu joelho. Aí a coisa fica complicada. Então a priori... Você tem placa e pino? Fisioterapia. É isso que vai fazer. Tá? Claudinho Soares. O canal está excepcional. Muito obrigado, Claudio. Tem minhas... Minhas pretensões de crescer aí. Por quê? Cara, Claudio... Pra mim é um tesão... Ensinar coisa... Certa pra galera. Principalmente quando tem um monte de coisa errada sendo... Sendo ensinada. Tenho satisfação de desfazer mito. E eu faço isso de uma forma... Serena... Tranquila. E por que que eu tenho satisfação? Porque o raciocínio clínico... Ele é o encadeamento de fatos. Então... Quando você me pergunta alguma coisa... É... Tal coisa funciona? O que que eu tento explicar pra você? Eu tento explicar... Por que que funciona? Ou por que que não funciona? Né? E... Pra fazer isso legal, Claudio... É necessário tempo... É necessário preparo... Né? Pra ficar uma coisa... Que seja sedutora do ponto de vista... De... De aprendizado. A gente tem que ter esse cuidado, né? Ensinar com... Com... É... De uma forma que a pessoa queira... Aquele conhecimento. Porque isso vira... De fato... Informação absorvida, entendeu? Só que pra fazer isso... Eu preciso ter tempo. E hoje eu não tenho. Por que que eu tô moído? Pra você ter uma ideia... Ontem eu saí do consultório... Era dez e meia da noite. E eu tinha chegado... Um pouquinho antes das nove da manhã. Ontem foi um dia caótico... Que eu não tive intervalo pra almoço. Então foi... Bem complicado. Bem, bem, bem complicado. Então eu saí exausto. De verdade. Tanto que eu tô exausto até agora. Eu tô fazendo card aqui... Pra ver se... Eu pego no tranco. E aí o que que eu tenho de objetivo? Ser muito sincero com você. Tá? Sem... Sem falsa... Sem falsa... Falsa moral. Se eu conseguir fazer um canal... No YouTube... Que... Ele tem um nível de visualização... Que vira uma monetização legal... Eu consigo separar tempo... Pra investir nesse canal. Então eu consigo montar a aulinha... Consigo... Fazer uma coisa bacana. Porque sinceramente... Hoje... Eu passo o final de semana, Claudio... Estudando ou fazendo algo. Ou estudando pra fazer algo. Tá? É... É... A Roberta tá numa fase profissional também... Que... Ela tá fazendo isso. É coisa de... Ela já tem a pós-graduação dela... Ela tem um grupo de mentoria... Né? Então ela é super ocupada. E eu tenho aí... Duas coisas que eu quero fazer ainda... Do ponto de vista acadêmico... Que... Pra mim são desafios. Então... Eu não tô numa fase de relaxar, entendeu? Não tenho tempo livre. Todo tempo... Me custa. Eu sinceramente... Eu vou no banheiro pensando... Quanto tempo eu tenho. É foda. Descanso, sabia? Eu... Eu acordo cedo pra estudar... Então na verdade... Não acordei agora. Acordei era cinco... Um pouquinho antes das cinco. Sentei pra estudar... Aí eu me arrastei até aqui a cadeira... Tanto que... Esqueci o meu relógio. E pra eu colocar mais uma atividade... Tem que ser uma coisa que... Ela me traga segurança. Pensa que... Cada hora que... Eu uso, né? Eu podia estar... Consultando um paciente. Que é o que traz segurança pra minha família. Então eu tô sendo bem sincero. Bem sincero. Então eu não posso também... Fazer uma coisa apaixonada e responsável. Né? Ia ser muito legal pegar um monte de aula no YouTube mesmo. Lógico que... Dar aula pra quem quisesse assistir. Eu acho... Um tesão, Claudinho. Só que... Isso não pode interferir... Com aquilo que é a minha... Minha necessidade, minha responsabilidade. Entendeu? Então hoje o YouTube... Ele tem aí... As nossas lives de manhã. Logo menos... Vão ter podcasts. Eu tô... Montando uma estrutura de podcast na clínica. E... Eu acho que desse jeito eu consigo... Né? Você não faz ideia do que você gasta pra montar uma estrutura de podcast. Aquelas camerazinhas. O negócio que mexe no computador. Né? Tudo isso... A equipe que cuida disso. Então isso vira um gasto recorrente. Né? Quando a gente fala... De equipe pra cuidar disso profissionalmente. Que não é... Dois real. Montar aquela estrutura bacana de podcast. Gente, ali ó... Você começar é 25 conto, 30 conto. Pensa que... Você tá botando um carro... Uma salinha aí. Então... Veninha, meu anjo. Obrigado. Café sem açúcar. E assim... Tem gente que faz muito bem isso. O que eu tento aprender. Que é o Renato Cariano. Vocês conhecem. Né? E tem gente que paga por isso. Né? E... Quando paga... Você vê que paga por causa do ego. Então... Sem... Isso é horos. E café sem açúcar. Sério. O ego é a coisa mais cara que a gente tem na nossa vida. Mais cara. Às vezes o ego da gente custa a nossa felicidade. Então... Eu vou fazendo as coisas de um jeito orgânico. E aí quem sabe, né? Meu canal crescendo. Atingindo também outros um milhão de... De seguidores aí. E... E tendo bastante visualização. Aí quem sabe eu consigo... Montar a aula pra vocês. Pra vocês complementarem. Que vocês aprendem aí na graduação. Na pós-graduação. E simplificar algumas coisas que... Geralmente o pessoal mostra pra vocês. Então... Bacana, né? Vamos torcer. Eu tô fazendo a minha parte. Obrigado pelo carinho, tá? A netinha. A netinha gosta do meu ombro. A netinha. A parte que eu menos gosto é do meu ombro. Meu ombro não é proporcional. Com o meu braço. Nem com o meu tronco. Mas deltoide... Eu faço praticamente todo dia. Eu termino aqui a bicicleta. E faço uma série regressiva. Dez repetições. Nove repetições. Oito repetições. Com intervalo de dez segundos pra cada série. Até chegar em uma repetição. Claudinha tá motivada pro diastase. Mairinha. Falar sobre disciplina e motivação. Eu acho que não tem muito a dizer sobre disciplina e motivação, né? Eu acho que... A gente tem que... Na realidade, perceber... Como é que isso funciona. E pra mim é muito nítido, né? A galera que mais fica... Ai, motivação, motivação... É a que menos tem disciplina. Eu preciso de motivação. Eu preciso de motivação. Você cria sua motivação... Através de disciplina, né? O que eu acho que ajuda... É você observar a disciplina do outro. Pra você se inspirar. Mas... A... A motivação pela motivação... Vira... Aquelas palestras de... Autoajuda... Que o pessoal... Levanta, grita... Bate palma... Dança... E aí... Meu... Acabou a palestra... A pessoa se sente mal. Se sente... Incapaz e impotente. Então... É bem... É bem complicado, né? É o que eu falei num vídeo da Max. O cara que vive de motivação... Ele vive começando coisa... Mas nunca consegue terminar nada. O cara que tem disciplina... Ele faz uma coisa. Mas faz muito bem feito. E eu acho que é isso que vocês... Precisam observar, assim. Nós precisamos observar, né? Hoje eu tô sentado aqui pra falar pra você, Maira... Só por conta de disciplina. De verdade. Tô exausto. Exausto. Eu cheguei em casa... Vou... Vou ser muito sincero... Todo mundo adulto aqui, né? Eu cheguei em casa... Era... Dez e meia da noite... Resolvendo o assunto... Até as onze... Esperando a criançada dormir... E... Resolvendo o assunto... Até as onze... Esperando a criançada dormir... A gente namorou... Meu humor... Melhorou... Absurdamente... Só que aí... A gente dá aquela namorada gostosa... E é uma adrenalina... Então eu... Dou uma acordada... Ah... Quem falou? Aí eu fui dormir, meu... Sei lá... Uma... Uma e meia da manhã... Só que... Você fala... Mas... Dormir uma da manhã é tranquilo... Beleza... Trabalho das nove da manhã às dez e meia da noite... Na sequência... Sem parar... Sem intervalo... Você fica arrebentado... Né? Bom dia, Eslen... Grande... Grande... Grande post que você fez esses dias aí... Os últimos dois... Recomendo... Ah... Sinceridade eu falo que não é... Vocês vão achar que a gente... É uma vida artificial... Não é... Eu... Porra... Vocês acham que... Espera ficar tudo ideal... Pra... Namorar minha mulher? Ou vocês acham que eu não namoro ela? Não... Não tem nada a ver... Testo vencer... Eu sou tonista, Thiagão... O que tem é... Tem que ter paixão... Né? E a vida... Ela é assim... Eu faço... Igual vocês... Eu como... Durmo... Cago... Amo... É... Essa função da gente estar aqui... Vocês não estão aqui... Porque eu sou algum tipo de ciborgue... Que veio do futuro... Pra... Pra matar o John Connor... Eu sou alguém como vocês... Talvez o que... O que exista é... Uma diferença de... De situação, né? Eu... Passei da época de... Procurar a resposta... Hoje eu procuro pergunta... Porque... Daquilo que eu alcancei na minha vida... As respostas que eu procurei... Me foram suficientes... E o que eu não alcancei? O que eu não alcancei... Ele está relacionado... Com as perguntas que eu deixei de fazer... E quem sabe... Algum de vocês... Me faz uma pergunta que... É uma pergunta que eu nunca me fiz... E isso pra mim tem um valor inestimável... Por isso que eu tenho... Rede social... Eu tenho rede social... Para ser exposto a um mundo que... Eu não teria acesso de outra forma... Então eu consigo falar com várias pessoas... Eu consigo... Trocar ideia com muita gente... E nesse meio tempo... O que é a minha moeda de troca? Às vezes a motivação que você precisa, Mara... Está na minha disciplina... Pode usar... Fica à vontade... Então... Se isso te ajuda em alguma coisa... Vai firme... Te desejo melhor... Mas lembra... Motivação... Você só tem 10% do tempo... Noventa... É disciplina... E se eu te falar... Se eu pudesse escolher, Mara... Hoje eu não ia trabalhar... Estou pensando em como dizer isso pra você... De uma maneira não só... Eu já estou cansado... Mas de uma maneira não só... É rude... Tá? Mas... Pra mim tem uma coisa mágica no dia seguinte... De... De namorar minha mulher... Né? Na hora... A gente deita junto... Eu vejo aquele bichão bonito deitado... Do meu lado... E assim... Aquilo dá uma sensação de sucesso... Sabe? Não sei... Pra mim... É difícil a gente conseguir... Transportar essa sensação de... De... Realizei o que eu queria... Pra tudo que a gente faz na vida... E eu acordo sentindo falta disso... Então se eu pudesse escolher... Olha... Paulo... O que você quer fazer hoje... Dia 2... De fevereiro... De 2021... Ah... Mas eu queria... Acordar devagar... Tomar uma xícara de café... Ver a Beto dormindo... Voltar a dormir mais um pouquinho... Dar um beijo na boca dela... Sem escovar o dente... Namorar tudo de novo... Aí... Então... Levantar... Tomar um banho... Sentar pra comer na minha mesa de café... Ver minhas crianças levantar... Escolher o que eu fosse estudar... E passar o dia lendo... Tranquilo... Sereno... Sem passar em mais nada... Mas não é isso que o destino tem reservado pra mim hoje... Então... Eu tenho que terminar essa live em 8 minutos... Eu tenho que treinar... Bíceps e tríceps... Que hoje é o dia... Eu tenho que atender... Das 9 até umas... 9 da noite hoje... E quando eu chegar em casa... Eu ainda tenho que preparar a aula... Que eu tenho que dar amanhã... Às 9 da manhã... Eu não tive tempo de fazer um final de semana... Eu não... Tive coragem de fazer ontem... Porque sério... Eu olhei no relógio... Quando eu terminei de fazer as coisas que eu tinha que fazer no consultório... Era... 10h27... E aí eu falei... Meu... Eu preciso voltar pra casa... E Mário... Vou te falar... Eu vivo numa situação... Muito privilegiada... Porque eu imagino... Quem faz isso... Só que não mora do outro lado da ponte... Do parque... Mora do outro lado da cidade... Aí o cara tem que sair do escritório... Ou sair do trabalho... Tem que pegar um trem... Tem que pegar um ônibus... Tem que andar até chegar na casa dele... Pra dormir 2, 3 horas e acordar 4 da manhã... Sabe por que eu penso isso? Porque eu já fui esse cara... Eu morava na Vila Mariana... Trabalhava... No fundo da Lapa... Na Lapa de baixo... E aí todo dia... Eu acordava... 4 da manhã... Colocava minha farda... Ia pro ponto de ônibus andando... Pegava o ônibus... 5 da manhã em ponto... Me deixava no metrô... Do metrô Santa Cruz... Eu ia pro metrô C... Do metrô C eu fazia baldeação... Parava no metrô Barra Funda... No metrô Barra Funda eu pegava o trem... Descia... Ai... Eu não lembro qual é a estação mais... Mas era... Quase no final da Lapa... Ai eu pegava um ônibus... Que ia me deixar... Na Raimundo Pereira de Magalhães... Tipo umas... 15 para as 8... Isso quer dizer que... Entre eu acordar e chegar no quartel... Eu demorava quase 4 horas... Cara... Com 4 horas você sai de São Paulo... Chega no Rio de Janeiro de carro... Imagina que eu fazia isso... Todo dia... Todo dia... As vezes quando... Eu voltava... Tinha um tenente que servia comigo... Que era o Morão... Ele era um tenente de comunicação... E... Ele morava na Vila Mariana... E as vezes quando... Batia o horário... Ele me dava carona... Me deixava perto de casa... Mas pensa que eu fiz isso um ano e meio... Até pelo menos eu consegui comprar uma moto... E aí... Eu... Viu a época dos conscritos... Aí eu tinha que chegar no... No 21 Bessuque... Onde eu servi... Eu tinha que chegar às 5 da manhã... E sabe o que eu via? Sendo muito sincero... Eu via... O quanto eu era privilegiado... Porque tinha... Um monte de soldado... Cabo... Que não tinha a mesma condição que eu... Que morava em Pirituba... E tinha que estar às 5 da manhã... Só que não tinha moto como eu para chegar... E aí meu... Como você faz? Olha o tamanho da broca... E valeu a pena, né? A gente selecionou a gente boa... Aquele ano... Praticamente não teve alteração... A coisa... Andou... Super... É... Hoje... Hoje a média de batimento foi 100... 102... Não deu para chegar a 110... Mas eu estou transpirando que não... Ave Maria... Enfim... Deu tudo certo... E valeu a pena... Valeu muito a pena, aliás... E aí eu vejo... Um bando de gente... Que não viveu porra nenhuma... E quer ficar ditando para os outros... Como que cada um tem que viver a própria vida... Ah... Eu vou usar... Uma frase que o... Que o Paulo gentil usou... Eu ria tanto... Acho que eu tenho 5 anos de idade... Que eu ri disso... Vai coçar o cu com um serrote, velho... Ai, ai... Porra... O povo não fez... Porra nenhuma... Não vem falar... Abobrinha... Ah... Então é isso... A diferença de disciplina e motivação... Você tira a motivação... Da disciplina que você tem... E fazer o que precisa ser feito... A disciplina, Mayra... Ela não serve para você o que fazer o que precisa... Ela serve para você se superar... É diferente... Perdão... A motivação... A partir da motivação... Você consegue fazer a mais daquilo que você supostamente tinha que fazer... A disciplina te ajuda a ser quem você é... A motivação te ajuda a superar-se constantemente... Quanto mais disciplina, mais motivação... Então... Lembra disso... Que é uma ferramenta poderosa... Mas a busca dela... É um pitfall... É uma armadilha muito grande... Se você ficar buscando disciplina... Aliás... Se você ficar buscando motivação... Fora da disciplina... Você vai fracassar amargamente... Então... Também tome cuidado... Tem muita gente que oferece motivação... Porque não tem para si próprio... E vai te colocar... Numa estrutura mental... Muito complicada... Que... Corre o risco... De te aprisionar... Do que... Em vez de te libertar... E te dar... Capacidade de realizar... Aquilo que você não poderia... Tô lavado de suor... De batimento... Sem... Hoje tá ruim... Viu... Mas tudo bem... Amanhã vai estar melhor... Ou melhor... Amanhã vai estar pior... E se tiver pior... Graças a Deus... Porque quer dizer que... Hoje eu venci... Mas hoje vai ser na disciplina... Mairinha... Hoje vai ser na raça... Beijo pra vocês todos aí... A gente se vê amanhã... Com... Certeza...